Cuidados básicos ver fichas de cachorros Provavelmente você já ouviu falar de enriquecimento ambiental para espécies de zoológico, e talvez nunca tenha ouvido falar nesse termo para cachorros. Na verdade, o enriquecimento ambiental é algo que começou a ser estudado em espécies cativas e zoológicos, mas ele pode e deve ser utilizado para todos os animais que vivam em cativeiro, inclusive cachorros. Você está tentando entender melhor o que é o enriquecimento ambiental para quem se precisa de ideias para o aplicar na vida cotidiana do seu cachorro. Neste artigo de perito animal explicamos tudo o que você precisa saber sobre enriquecimento ambiental para cães. Também lhe pode interessar os melhores brinquedos para coelhos e enriquecimento ambiental para cachorros. Em primeiro lugar, vamos explicar o que é enriquecimento ambiental. Tal como o nome indica, é uma forma de enriquecer o ambiente que rodeia o animal. Ou seja, uma série de medidas que visam melhorar a qualidade de vida do animal em cativeiro e que o permitam expressar melhor os seus comportamentos naturais e que o estimulem psicologicamente. Não são apenas os humanos que podem pedecer de problemas psicológicos. Outros animais também, assim como os cachorros, podem sofrer. Alguns problemas como as estereotipias, a ansiedade por separação e o estresse, são mais comuns em cachorros do que você pode pensar. O enriquecimento ambiental para cães é a melhor arma para a prevenção deste tipo de problemas. Para além de ser uma excelente maneira de prevenir problemas comportamentais, o enriquecimento ambiental para cães também pode ser um excelente tratamento de problemas desse foro. Tipo de enriquecimento ambiental para cachorros. Existem diferentes tipos de enriquecimento ambiental para cachorros. Podemos considerar que se dividem cinco tipos de enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental Cognitivo Enriquecimento ambiental Social Enriquecimento ambiental Sensorial Enriquecimento ambiental Físico Enriquecimento ambiental Alimentar Enriquecimento ambiental Cognitivo Enriquecimento ambiental Cognitivo Consiste em promover estímulos, situações ou problemas que o cachorro precisa de resolver. Pode ser através de tarefas em que o cachorro recebe um petisco como prémio. Enriquecimento ambiental social O enriquecimento ambiental social consiste em aumentar a interação com outros cachorros ou mesmo com outras espécies, inclusive humanos. Os cachorros são animais muito sociais e precisam de conviver tanto com humanos como com amigos da mesma espécie deles. Enriquecimento ambiental sensorial O enriquecimento ambiental sensorial se trata de fornecer estímulos sensoriais, ou seja, cheiros. Diferentes Imagens Sons Em que o cachorro possa utilizar os seus cinco sentidos. Enriquecimento ambiental alimentar O enriquecimento ambiental alimentar utiliza a comida com enriquecimento, ou seja, através da introdução de novos petiscos, alteração de horários de alimentação, forma como o cachorro é alimentado, etc. Enriquecimento ambiental físico O enriquecimento ambiental físico consiste em modificar, de forma permanente ou apenas temporária, o espaço onde o animal vive. Confira a seguir ideias de diferentes tipos de enriquecimento ambiental que você pode pôr em prática com o seu cachorro. Ideias de enriquecimento ambiental para cães Algumas ideias de enriquecimento ambiental para cães são Jogos e brinquedos para cachorros Existem diferentes brinquedos para cachorros Disponíveis nas petershops, desde labirintos até brinquedos, com mais tecnologia. Se você não pode gastar muito dinheiro, isso não é um problema, já que pode fazer você mesmo algum brinquedo que estimule o seu cachorro, em que ele tenha de descobrir como obter um pouco de um petisco que ele goste, sendo um estímulo cognitivo e alimentar ao mesmo tempo. O Kong para cachorros é um excelente exemplo de um brinquedo de inteligência que você pode comprar em qualquer pet shop. Dentro do brinquedo existe um espaço vazio, onde você pode colocar comida. O objetivo é que o cachorro brinque com o objeto e descubra como obter o alimento que está dentro dele. O Kong permite entreter o seu cachorro, melhorar o enriquecimento ambiental e pode até auxiliar no tratamento da ansiedade por separação. Existem outros tipos de brinquedos para cachorros que podem melhorar o enriquecimento ambiental sensorial. Como o caso de brinquedos, que emitem sons ou os brinquedos que têm gosto de alguma comida. Veja a nossa lista de brinquedos para cachorros hiperativos. Adestre o seu cachorro no próprio adestramento do cachorro. Você pode estimular as funções cognitivas dele através de novos comandos. Para além disso, o adestramento é uma excelente ferramenta de enriquecimento ambiental social, já que o cachorro, para além de estar aprendendo, estímulo cognitivo, e se exercitando, estímulo físico, está entretuando com você, estímulo social. Cachorros muito nervosos e, ou com problemas comportamentais relacionados com ansiedade, se beneficia muito do adestramento. O adestramento permite que o cachorro aprenda a lidar com desafios, aprendem a responder e reagir a determinadas situações, para além de que pode ser extremamente divertido, não só para ele, como para você. Aliás, o lindo de ter um cachorro na sua vida são os momentos que você compartilha com ele, não é mesmo? Relembramos que você deve utilizar sempre técnicas de reforço positivo. Por isso, se você procura um adestrador profissional, questione-o sobre os métodos que ele utiliza e garanta que é um profissional competente e que utiliza métodos que visam sempre o bem-estar do cachorro. Caso o seu cachorro tenha problemas comportamentais, é muito importante que você consulte um autólogo, ou seja, um médico veterinário, especialista em comportamento animal. Espalhe comida pela casa. Esta é uma das maneiras mais fáceis de melhorar o enriquecimento ambiental do cachorro. Em vez de deixar o pote de ração dele cheio antes de sair de casa, esconda pedacinhos de ração pela casa. Este tipo de enriquecimento é especialmente benéfico para cachorros com muita ansiedade pela comida. Assim, em vez de comer tudo de uma vez em apenas 5 minutos, ele pode demorar uma hora ou mais a encontrar e comer todos os pedacinhos de ração. Quando você fizer esta brincadeira pela primeira vez com o cachorro, coloque a ração em locais de fácil acesso. Com o passar do tempo, você pode ir aumentando o grau de dificuldade e escolhendo sítios mais difíceis para ele conseguir a ração. Por exemplo, coloque um pouco de ração debaixo do armário, para que o cachorro tenha de utilizar a pata para obter o alimento. Outra ideia é colocar debaixo de um tapete, para que ele tenha de levantar de modo a obter o pedacinho de comida. Você deve relembrar que os cachorros também precisam de se manter motivados. Novos desafios mantêm o interesse. Este tipo de enriquecimento ambiental estimula os sentidos dos cachorros. Enriquecimento ambiental sensorial promove o exercício. Através da busca, enriquecimento ambiental físico e ainda estimula a mente do cachorro com o desafio, enriquecimento ambiental cognitivo. Para além de tudo isso, evita os problemas consequentes ao facto do cachorro comer muito rápido, como por exemplo a torção gástrica e até mesmo se engasgar comendo. Descubra as brincadeiras favoritas do cachorro. Algo muito importante que você deve ter em conta é que cada cachorro tem gostos diferentes. Você deve experimentar diferentes brincadeiras e formas de enriquecimento ambiental e assim descobrir quais são as mais estimulantes para ele. Se o seu cachorro é de uma raça específica, pode até ser mais fácil descobrir o que motiva naturalmente. Por exemplo, para um cachorro de caça-farejadores, brincadeiras que envolvam esconder comida ou outros objetos que ele goste, pode ser a brincadeira favorita dele. Existem muitas brincadeiras, que podem não incluir aparentemente um estímulo cognitivo elevado mas que são um excelente enriquecimento ambiental, físico e também social. Porque o cachorro está brincando com você. Experimente algo tão simples como ensinar o cachorro a pegar a bolinha. Passeios com o cachorro. Os passeios com o cachorro são muito mais do que apenas para eles fazerem as suas necessidades fora de casa. Você está promovendo um novo ambiente para o cachorro, com novos desafios, enriquecimento ambiental físico. No passeio eles podem ter enriquecimento ambiental social, convivendo com outros cachorros, humanos e até outras espécies. Permitem que o cachorro se exercite fisicamente, principalmente em casos de cachorros mais sedentários ou idosos, em que em casa é. É difícil motivá-los para brincadeiras. Para além disso, é uma maneira natural de promover o enriquecimento sensorial, já que existem diferentes serviços. Você pode até ir variando o tipo de solo, como passeios na terra e na praia, estimulando o tato do cachorro. Se você não tem tempo para passear com o seu cachorro, considere a possibilidade de contratar um profissional. Existem pessoas que se dedicam a passear cachorros, os chamados dog walkers. Embora sejam um custo extra todos os meses, é um investimento no bem-estar físico e psicológico do seu cachorro, o que acaba por prevenir muitos problemas consequentes à falta de exercício físico, como a obesidade e até problemas comportamentais. Um pequeno investimento agora pode evitar uma grande conta no veterinário no futuro. Acima de tudo, o importante é fazer o seu cachorro feliz. Circuito de agility para além dos passeios e das brincadeiras que você possa fazer em casa. Uma boa forma de enriquecimento ambiental, físico. É o circuito de agility. O circuito de agility é um esporte que você pode fazer com o seu cachorro, que consiste numa série de obstáculos que ele deve ultrapassar, como rampas, túneis, muros, passadeiras, etc. Este esporte é uma ótima maneira de você passar um tempo divertido com o seu cachorro. Leia o nosso artigo completo sobre o circuito de agility e caso tenha interesse em iniciar este esporte com o seu cachorro, leia o nosso artigo sobre começar no agility. 4. Enriquecimento ambiental em canis e abrigos O enriquecimento é especialmente necessário em canis e abrigos, pois, nestas instalações, os cachorros costumam ter níveis altos de estresse e ansiedade, assim como diversos problemas de comportamento, como as ações compulsivas que não têm um fim aparente. No entanto, as formas de enriquecimento são mais limitadas nesses casos por falta de tempo e recursos. Os brinquedos de comida, como por exemplo o Kong, favorecem a mastigação enquanto mantém o cachorro mentalmente ativo, faz ele se movimentar mais e oferece uma alimentação diferente à habitual. Assim, os cachorros costumam latir de forma mais baixa e é possível observar um bem-estar maior. Por outro lado, é ideal que os cachorros, por serem animais sociáveis, possam conviver com grupos de dois ou mais indivíduos, já que, assim, aumentam as suas condutas socais, as atividades físicas e o instinto de exploração. Se isso não puder acontecer, é importante que os responsáveis pelo local dediquem um tempo diário para cada cachorro. Outras formas de enriquecimento ambiental para cachorros de canis e abrigo são, mudar a rota normal de passeio e deixar que eles cheirem, explorar outros locais, realizar exercícios físicos, exceto com aqueles cachorros que têm um alto nível de estresse, escovar o pelo e dar banho a todos os cachorros que permitem esta prática, ouvir músicas para estimular o ouvido dos cachorros, praticar exercícios de obediência para reforçar alguns comportamentos, como por exemplo, sentar, evitar exercícios complexos que possam estressar os cachorros, realizar atividades aéreas arborizadas, utilizar tigelas antivoracidade para evitar estresses na hora de comer, substituir o Congo por alimentos congelados nos períodos de mais calor. Se deseja ler mais artigos parecidos em enriquecimento ambiental para cães, ideias e jogos, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de cuidados básicos. Bibliografia Mentechel. RE. 2013. Fundamentos do comportamento canino e felino. Editora Medvede. Miclose. A. 2014. Doug B. A. Vior. Evolution and Cognition. Oxford University Press. Enzel. M. 2014. O enriquecimento ambiental no bem-estar de cães e gatos. Trabalho de conclusão de graduação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Veterinária. Enzel. M. 2014. O enriquecimento ambiental no bem-estar de cães e gatos. Trabalho de conclusão de graduação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Veterinária. Faculdade de Veterinária.